Salve galera, estamos aqui novamente com mais um vídeo pra vocês. Seguinte família, hoje teve um vazamento de um possível jogo que vai ser aí disponibilizado gratuitamente aí por uma semana, cara. E antes de eu falar esse jogo pra vocês, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, mano. Botãozinho inscreva-se aqui no lado do vídeo, lado direito, tá? Tem um botão ali, clica no inscreva-se que você estará inscrito no canal. E mano, não esqueça de ativar o sininho para todos e deixar o likezão aí pra ajudar a gente, porque é bem importante, tá? E comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Bom, mas vamos lá então à notícia. Seguinte galera, houve um vazamento aí no site da Microsoft, que no caso ia ser disponibilizado uma semana grátis do Call of Duty World War, tá? O modo zumbi, pra quem não sabe aí, houve algumas especulações sobre esse modo zumbi já. E aparentemente parece que o jogo vai ser disponibilizado no prazo de uma semana pro pessoal jogar aí, tá? Bom, no vazamento, cara, ele dizia lá que seria entre o dia 14 ao dia 21. Esse período do jogo gratuito pro pessoal jogar o modo zumbi, tá? Seguinte galera, olha, pode ser até que seja verdade mesmo essa situação, por quê? Porque no dia 14 é pra vir uma atualização pro Cold War, uma pro Arzone, tá? Então, é bem possível que aconteça isso mesmo. Não foi oficializado ainda, são só especulações que estão ocorrendo na internet. Sobre o Call of Duty World War, Cold War, tá? Então, ainda não temos nenhuma notícia oficial se realmente será disponibilizado por uma semana ou pro pessoal jogar aí. Ou se somente é um rumor e não passa disso. Mas, aparentemente, tá bem forte esse comentário na internet, cara. Então, fica ligado aí, não sei se será essa data, tá? No vazamento, aparecia a data do dia 14 ao dia 21. Então, não sabemos se realmente vai ser essa data, mas pode ser que seja. Eu vou continuar trazendo as informações aqui pra vocês. Assim que for oficializado, eu trago aqui pra vocês no canal, tá? E, mano, eu vou pedir pra você aí se inscrever no canal, porque ajuda demais a gente aí. Vamos tentar chegar aos 5 mil inscritos esse ano aí. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, tá? Com a ajuda de vocês aí. Então, se você curtiu o vídeo, deixa teu like, comenta aí embaixo o que você achou dessa notícia. E compartilha pra geral, mano. Compartilha pro seu irmão, pro seu primo, pro seu pai, pro sua mãe. Pra todo mundo que você puder, tá? O maior número de pessoas possíveis que a gente puder alcançar aí, terá muito bem-vindo no canal, beleza, galera? Bom, e também, se puder, me segue lá nas redes sociais, porque é bem importante essa força lá que vocês podem me dar nas redes sociais. Alavancar a rede social também ajuda demais no crescimento do canal, cara. Porque, através de lá, como eu posto algumas coisas de vez em quando lá, não é todo dia. Mas, sempre tô postando novidades lá. Então, se puder me dar uma ajuda lá, cara, eu ficaria muito grato. Lá eu posto mais notícias de FIFA. Então, se você quer se manter informado sobre o FIFA, me segue lá, que lá sempre tem as coisas que acontecem no FIFA, beleza, galera? Bom, eu vou ficando por aqui, então. Muito obrigado pela sua presença. Valeu se você chegou até o final desse vídeo. E é nóis, garoto. Falou, valeu, fui! Fui!